Hello, my friend! Hoje nós temos um encontro live. Vamos falar sobre locations, localizações. Quais são as expressões usadas no inglês para dizer o boné está em cima da mesa, a caneta está dentro do livro, eu estou na frente da sua casa. Hoje, 18h45, horário de Brasília. Quero te ver speaking English. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sou Felipe Gibi. Até a próxima aula.